Vamos lá então, voltando aos trabalhos aqui com o nosso craque, que está sendo panelado, perseguido, pelo senhor Odair Hellman, né? Vamos hoje que nós temos muito trabalho pela frente, eu treinei um pouco, no final da última live a gente treinou um pouco aí, pra ver se a gente melhora o nosso rendimento, mas o nosso último treino foi abalante, pra não dizer outra coisa, né? Olha lá, foi um treino abalante, foi um treino difícil, treino complicado. Vamos dar uma olhada no calendário, nós estamos aqui, Coritiba fora, Cap pela Copa do Brasil, lembrando, semifinal da Copa do Brasil, contra o Cap, olha, contra a Ponte Preta, contra a Macaca, e aqui Brasileirão, Flamengo de São Paoli, Palmeiras, e depois Copa do Brasil de novo, tudo em um vídeo só, meu amigo, vai ser pedreira, pedreiraça, vai ser no mínimo complicado, vambora? Antes de você continuar esse vídeo, rapaziada, a 1xBet é a nova patrocinadora aqui do canal, a 1xBet que é uma casa gigantesca, patrocina vários campeonatos e vários times pelo mundo, incluindo o Barcelona, patrocinador oficial do Barcelona e também aqui do canal. E lá na 1xBet você sabe que é extremamente confiável pra você depositar e retirar a sua grana das suas fezinhas aí, se você registrar com o meu código JPLAY1X, você vai ganhar até 100% de bônus no seu primeiro depósito. Primeiro link dos comentários fixados pra você ir direto fazer a sua conta com o meu código, tá? Você clicou pra registrar, por telefone, por e-mail, qualquer um, coloca lá JPLAY1X pra você ganhar até 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então o depositor 10 vai ganhar mais 10, o depositor 50 ganha mais 50 no seu primeiro depósito, até 1.560 reais você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito, valeu? Primeiro link dos comentários fixados. Eu tava pensando, mano, será que eu devo voltar pra camisa 49? Pode ser que tenha uma maldição nessa camisa 7 aí a princípio, velho. Devo me preocupar, velho? Depois que eu mudei pra camisa 7, o rendimento caiu vertiginosamente, né? A 7 pesou? É preocupante, é um pouco preocupante isso, cara. Vou continuar com a 7, vou me provar, vou me provar. Vamos dar uma olhada, então, na classificação do Brasileirão. Estamos em nono, cara. A gente teve umas derrotas duras aí na última live. A gente tava com 6 derrotas na temporada. Na última live a gente perdeu muitos jogos, mano. Muitos jogos, mano. A gente perdeu 4 ou 5 jogos, velho, na última live. Foi muito duro. Foi muito difícil. Tá, mas vamos lá. Estamos preparados pra jogar a rodada do Brasileirão. Somos... Ah, o Daí Real, mano. Não começa com a tua palhaçadinha. Não começa com a tua palhaçadinha, o Daí Real. Pô, isso que machuca. É muito duro, mano. O Daí Real quer nos derrubar, velho. Estou entrando de meio, no lugar do Lucas Lima. Provavelmente vou entrar, então, de capitão. Tenho 10 minutos pra praticar o futebol. Vamos lá. Autorizada a substituição. Vem cá. Vamos lá. Se o time quer vencer o jogo, tem que ir pra cima no tempo que falta. O empate continua no placar. Só não pode se expor demais lá atrás. Ei. Entrei de capitão. Que isso, mano? Que isso, professor? Bora, seteiro. Solta, seteiro. Lembrando que... Não sei se o Marco Leonardo tá jogando, mas ele voltou da lesão já, tá? Então é uma questão de tempo pra ir pra dupla retomar aí os trabalhos. Beleza. O Marco Leonardo tá jogando. Agora que eu vi. Soteu dor. Soteu dor. Defendeu. Se quiser, se quiser. Ele quis. Ele quis. Ah, ei. Tem que dar. Vamos, Soteu dor. Ai, tem que levar pra direita. Vai ser de canhota mesmo, então. Vai ser de canhota. Não, 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 não. João Paulo. João Paulo. Já saiu, já saiu. Esclamação Cartola aí. Já saiu a liga. Foi. Porra, eu tô igual cano, né, velho? A bola chega no meu pé, eu vou lá e chuto. É muito toque-toque pra trás. Vamos, Bauer, irmã. Chica essa passa aí. Vamos, Joaquim. Nossa. Nossa, a bola não era em mim, não. Não pedi... Ai, acabou muito rápido, velho, cara. Acabou muito rápido, mano. Pô, esse 0x0, esse pouco tempo que eu tô tendo pra jogar, tá foda, mano. Gameplay tá ficando prejudicado, daí, real, mano. Olha lá, olha lá. Porra. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a rodada da Copa do Brasil aí, ó. Santos e Pontes Preta, Cruzeiro e Corinthians, semifinal. Estamos na semifinal da Copa do Brasil, hein. Vambora. Ah, eu não vou nem... Porra. Eu não vou nem jogar, rapaziada. Pô, olha o que o Odaí Helma tá fazendo com a gente, mano. Pô, olha o que o Odaí Helma tá fazendo com a gente, mano. Olha aí os nossos números, mano. 50 jogos, 13 gols e 20 assistências, mano. A gente não vai nem jogar, o time vai perder e eu vou me irritar. Ei! Odaí! Confiamos em você. Calma. Calma, Odaí Helma. Confiamos em você. Confiamos em você, Odaí. Relaxou, relaxou. Confiamos na sua inocência. Você sabe o que é melhor para o time do Santos e eu vou respeitar isso. Você sabe o que é melhor. Eu vou respeitar, tá? Relaxa. Vamos lá, vamos tentar voltar agora, tentar fazer a nossa escalada de volta pro time, né. Dei um livro. Tudo da hora ler livro, mano. Sou o jogador do futebol que mais lê livro no mundo. Impressionante. Ó, impulso no treino. Contratar personal. É isso que a gente vai fazer. Precisa de alguém que ajude o treino. Aqui, ó. Impulso no treino. Aulas de yoga. Vambora. É dessas coisas que a gente precisa. O Daí tem um plano? Ele tem, aparentemente. Deixa eu jogar esse jogo, Daí. Porra, 79 perdendo, mano. Ô, Odaí Helma. E é duro, mano, porque eu caí numa parada que, tipo assim, eu tô entrando com pouco tempo de jogo. Não dá tempo de fazer o que ele tá pedindo, tá ligado? Os objetivos. E aí eu não consigo voltar pro time titular. Não consigo nem aumentar meu tempo de jogo, mano. Tipo assim, não dá tempo de fazer nada. Olha, olha o Arrasca. Vambora. Time perdendo o gol do Gabi Bunda. Preocupante, velho. Nossa situação no Santos é preocupante. E eu tô vendo que só uma mudança de time pode melhorar a nossa situação, mano. Ei! E o time precisa correr atrás... A faixa é nossa. Vamos ver se essa... Finalização no gol. Tá, dá pra dar duas finalizações no gol. Vambora. Duas finalizações no gol. Só isso, mano. Só isso. Tira! Tira! Devolveu. Devolveu aqui! Que bola! Não! Ah, não! 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 Isso não é uma desculpa, né? Faz! Não! Faz! Meu Deus! Jogo na lua! Jogo na lua! Ele jogou na lua! Ele perdou! Uma porcina acreditável de frente pro gol! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Caramba! Não é possível, cara! Eu ia chutar pro gol ali, mas... Ah, isso... Não! 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 Quase que tomamos! Vem a bomba pra... Ainda tem jogo, olha só... Opa! 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 Defendeu! 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 Defendeu, goleiro! Defendeu, goleiro! Finais! Goleirão foi decisivo agora! Tá de parabéns! Que defendeu! Defendeu, João Paulo! Finais! 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 Feit... Dependa de... Caramba, mano. Que situação que a gente se encontra, hein? Porra, eu não esperava dar tão certo esse lance, mano. Moleque, eu não esperava dar tão certo. Eu não esperava dar... Moleque, eu não esperava sair de frente pro goleiro. Moleque, como é que eu perdi esse gol? Mano, é caralho. Quase. O time não tá em boa fase. A verdade é essa. É claro que isso não é só... Olha esse gol que esse cara pegou. Olha isso, cara. Olha esse chute que o cara jogou na lua. Hoje a gente vai jogar contra o Palmeiras. Vencemos o Palmeiras na última vez que a gente se enfrentou, tá? Vencemos o Palmeiras. Ó! Ó! É isso aí que eu falo. Vambora. Você é por mim, não pode esperar. O jogo tá acabando, mas segue aberto. Vamos ver se a substituição é pra segurar a vitória ou pra tentar matar a partida. Tá aqui! Vamos, Marco Leonardo! Vamos, Marco Leonardo! Vem comigo, meu filho! Oi! Ah, ninguém chega, cara. Não toma gol, tio. Boa, Messias. Meu Deus, esse espaço... Pra trás aí! Quero me matar do coração. Oh, meu Deus! Não! Não! Não é possível! Ah, vai se fuder! Que time, filho da puta! Não! 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 O goleiro não merecia depois desse gol, mano. O homem, o homem que veio buscar essa bola. E ele cobrou o general da consciência. Desde lá, durante o período, a defesa tinha que ter acompanhado e evitado o mono rebote. Não é possível, cara. Olha o que o João Paulo fez. Olha o que a defesa fez, cara. Que isso, mano. Ah, em cima do goleiro. O time tava tentando entregar. O time tava... Entrou... Ah, olha isso, mano. Ah, essa bola não veio pra mim. Pra frente! Pra frente! Ah, mano. Eu vou manter a calma, que senão a live vai pro caralho. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Vamos lá, rapaziada, pro nosso segundo jogo aqui contra a Ponte Preta. Primeira vez que a gente vai jogar aqui o jogo de volta. Vencemos o primeiro jogo por 3 a 0. E vamos ver se a gente consegue classificar pra final aí da Copa do Brasil, né? Vamos lá. Jogo de volta aí. Jogo importante nosso, hein? Pô, olha o Odaí o que fez com a gente, velho. Eu não vou nem entrar no jogo. Eu não vou jogar 6 minutos, mano. Olha o Odaí, cara. Olha o que o Odaí fez com a gente, cara. Eu não vou jogar nesse segundo jogo, mano. Não vou jogar, velho. O Odaí não pode fazer isso com a gente, cara. Contra aqui que a gente vai ser campeão. Deixa eu ver aqui. Caralho. Ei! A gente tem que ser titular, mano. A gente tem que ser titular, mano. Chegamos na final com o merecimento, jogando todos os jogos. Chegamos. Continuar aqui o nosso trabalho. Quando o trabalho é, né? A inveja é pesada. Todo mundo sabe disso. Vambora. Vamos lá jogar contra o Galo. Vamos entrar, faltando 12 minutos. Cara, eu tenho que dar uma cagada do caralho de fazer, tipo, um gol e uma assistência, assim, nesse jogo, tá ligado? Ou no jogo, assim, que eu entrar, faltando 10 minutos. E aí treinar logo depois. Porque aí sim vai melhorar bastante a nota do treinador. Tão atrás do placar e precisam mesmo fazer alguma coisa pra buscar pelo menos um empate. Vamos ver se essa substituição dá resultado. A torcida solta a voz, tenta empurrar o time na reta final. O sorriso de aeromoça na cara da galera. Sentiram que dá pra empatar, Virene. A torcida é o dela. Uh! Tá bom, tá bom. Dava pra ir mais, mas eu tava com medo de perder a bola. Tava com medo da câmera chegar muito perto e eu perder a bola. O setor ofensivo foi inoperante até aqui, Virene. O time levou um gol e não tá conseguindo furar daqui. Quase o gol dos caras. Um jogo, Caio. Um gol agora. Um gol agora. Um jogo. Um jogo. Um jogo. Defesa providencial. Tato manda pra área. Tentou uma vastada bola cruzada e volta em perigo. E o lance terminou sem perigo. Não, pra cá. Continua aqui na ponta, filho. Tem jogo ainda. Na frente. Eu pedi essa bola na frente. Eu pedi na frente. Eu pedi na frente. Pelo amor de Deus, cara. Vai avançando com a bola. Olha lá, olha lá. Meu Deus. Defende o goleiro. Não sei o que aconteceu com esse slide já. O time tava jogando arredondinho. Errou! 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 Não é possível. Ele tem que continuar. Olha a chance do contra-ataque. Faz! Medusa! Não é possível, Medusa. Recuou pro goleiro, cara. Pô, a gente teve chance de empatar esse jogo, mano. Ah, toca essa bola direita! Filho da puta! Ai, tomamos! Ai! Faz, meu Deus do céu! Boa, garoto! Vamos! Vamos! O Kudê tá de sacanagem. Pô, o passe já foi legal, né? Vamos, pô. Vamos, pô. A gente tava merecendo esse empate. Moleque, eu dei uma assistência e subiu 0,1 na minha nota. Pô, inacreditável, FIFA. Pô, isso é inacreditável, FIFA. Pô, eu dei uma assistência do empate aos 90. Subiu 0,1 na minha nota, velho. Pô, inacreditável, cara. Que isso? Só fazer! Medoza! 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 Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu coloquei ele na boa. Inimigo do gol, mano. Eu coloquei ele na boa. Coloquei ele na boa. Ah! Acabou! Dou assistência e me foda, né, o Dayhelman? Dou assistência e cai minha nota, né, o Dayhelman? Não entendo, mano. Ó! Proposta do Sevilla. Só digo uma coisa. Próxima temporada. Adeus, Santos. É, eu vou ter que sair do Santos, cara. O Dayhelman, eu tô travando uma batalha com o Dayhelman. Mas eu não vou pro Sevilla, apesar de ser uma boa proposta. Mas eu não vou. Não, não vou. Não é o momento. A gente tá na final da Copa do Brasil, mano. Não é o momento de sair, não. Então, Santos Internacional pelo Brasileirão. Logo depois já é a final da Copa do Brasil contra o Coringa, né? É, contra o Cortinas aqui, ó. Vambora. Vamos entrar aos 79, vencendo por 1x0. Se pá, acho que é melhor simular esse jogo aqui, mano. Pra não cair tanto a minha nota. Acho que ele tá ganhando. Vou jogar. Aí, se eu me machucar aqui, eu nem sei o que eu vou fazer. Sobe a placa. Alteração. Olha, Vilani. O jogo ainda não acabou. E o placar... Você observa. Faltam 10 minutos pra acabar o jogo. E a chapa esquenta. Foi falta. A arbitragem deixa o jogo seguir a pica. A vantagem. Vai descendo pra bola. Uh! Vamos! Vamos! Ai, 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 ai pra fora. Passa o... Ai, olha esse passe. Beleza, vou tocar. Vamos, acho. Terminou sem perigo. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque, quero ver. Não, essa bola não passou. A chance era boa. Ai, meu. Por que essa bola não passou? Ai, meu Deus do céu. Acredito. Houve interceptação. Houve interceptação. Chegou bem. Mata o ataque. Dá pra encaixar o contra-ataque. Quero ver. Já era pra ter tocado, meu Deus do céu. Que bola! De cinema! Pobre fácil. De cinema! De cinema! Meu Deus do céu! Santos! Marco Leonardo tá de volta, pô. Nosso craque. Vamos! Vamos! Nossa! Nossa senhora. Olha o Marco Leonardo. Ele é muito craque, mano. Ele é muito craque, mano. Ainda bem que ele voltou, mano. Pô, ainda foi buscar o cruzamento horroroso que esse cara deu ainda. Já toquei. Ele deu bem a jogada. Vem descendo em direção. Aqui já dá pra gravar que caiu manhã mesmo, né? Vamo! 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 Que cruzamento, mano! Que cruzamento, mané! Vamo! Quase que perdeu ainda, mano. Na cabeça. Cruzamento perfeito, mano. Vamo, mano. O respeito voltou. Ponto. Todo mundo, olha lá. Todo mundo comemorando com ele. Vambora, vambora. Bom jogo, bom jogo. Ah, olha essa nota. Olha essa nota, não dá. A história vai inocentar, não tem jeito. Menos 5. Olha esse Odaí Hellman, cara. Pior que 6.5, eu acho que eu levava os 3 objetivos, mano. Ai, era 6.5. Olha o que o Fihra fez comigo, cara. Inacreditável. Inacreditável. E aí, tudo vai nós. E aí, tudo vai forの? Inacreditável. E aí, tudo. E aí, tudo vai. E aí? E aí, tudo vai.